Galera, nesse vídeo aqui, eu vou trabalhar com vocês alguns exercícios sobre logaritmos, tá bom? Vamos ao primeiro. Diz assim aqui, pessoal. A soma dos logaritmos de dois números na base 9 é 1.5. Calcule o produto desses números. Repare que esses dois números, então, que ele quer ali, a gente não sabe quais são. Uma vez que a gente não sabe, vou chamar de x e y, tá bom? Dos números, então, x e y. Os logaritmos desses números na base 9, né? Tem como soma, deixa eu escrever aqui, ó. Log de x mais log de y na base 9. Tem por soma 1.5. 1 sobre 2, tá vendo? Ele quer o quê? O produto, ou seja, x vezes y. Bom, tá na cara aqui, ó. Soma de logs numa mesma base. Você joga isso aqui para log do produto, x vezes y. Propriedadezinha. Na base 9. Já aparece aqui o que a gente quer. Que é o produto. Nesse momento, eu aplico a definição do logaritmo, ó. 9 elevado a 1.5. 9 elevado a 1.5 tem que dar isso aqui. Ou seja, x e y é 9 elevado a 1.5. Ou seja, lembrar que 9 elevado a 1.5, propriedadezinha de potência, é raiz quadrada de 9. Propriedade do expoente fracionário, né, pessoal? Esse 2 aqui vem para o índice da raiz e esse 1 vem aqui expoente. Raiz quadrada de 9 é 3. Portanto, matamos aí o problema. O primeiro já foi para quanto? Tranquilão, se ficou alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que eu vou te responder. 2. Determine a razão entre os logaritmos de 16 e de 4 numa base qualquer. Gente, ele falou, então, que ele quer a razão. Razão é divisão, tá? Ele quer isso aqui, então, ó. Log de 16 sobre log de 4 numa base qualquer. Vamos dizer, então, uma base x. Em particular, como ele disse que isso é uma base qualquer, você até poderia, então, escolher uma base. Porque se ele está dizendo isso, é porque provavelmente não depende da base. Qualquer que seja a base vai dar o mesmo resultado, tá? Eu só vou trabalhar de modo geral. Bom, nesse momento, o que eu faço? O log de 4, eu vou deixar 4 mesmo e vou lembrar vocês que 16 é 4 ao quadrado. Então, isso aqui, vamos lá para o outro lado, ó. Log de 16. 16, eu posso escrever como 4 ao quadrado. Por que que eu fiz isso? Porque embaixo tem log de 4, tá vendo? E aí, aqui eu dou o peteleco, para o pedazinho do peteleco. Esse 2 aí, ó. O peteleco, ele vai lá para frente multiplicando. E pronto, ó. Resolvido o problema. Faço aqui o corte, ó. Log de 4 na base X morreu aqui com log de 4 na base X, sobrando somente 2, tá vendo? Então, não importava realmente qual era a base ali em questão. Qualquer uma sempre daria o meu resultado 2. Tranquilão? Vamos fazer o nosso último aqui desse bloco, hein? Se log de 2 igual a A e log de 3 igual a B, calcular log de 64 sobre 2,7. Gente, divisão aplica logo de cara aqui, ó. Propriedadezinha. Isso vai virar uma subtração. Log de 64 menos o log de 2,7. 64, você deve, então, fatorar, tá? 64, pessoal, é 2 elevado a 6. É só você fatorar aí que você vai ver, tá bom? E 2,7, você pode imaginar isso como 27 sobre 10. Aí ficamos assim, ó. Log de 2 elevado a 6 menos o log de 27 sobre 10. Tá vendo isso? Aqui eu vou dar o ptl. 6 vezes o log de 2, o que fica ótimo, porque o log de 2 é A. Então, já vou trocar aqui depois, ó. E nesse caso, eu abro aqui um parênteses para fazer a propriedade de novo, ó. Log de 27 menos o log de 10, uma vez que nós temos aqui uma divisão, tá vendo? Maravilha. O log de 10, como está na base 10, é 1. Isso aqui dá 1. 27 é 3 ao cubo, né? Eu vou substituir também. E aí vai ficar ótimo. Por enquanto, estamos assim, ó. 6A menos log de 3 ao cubo. Menos 1. Tá vendo? Esse menos aqui vai mudar o sinal de todo mundo, né? Vamos ficar assim, então, ó. 6A menos... Aqui eu dou um ptl em 3 vezes o log de 3. Menos... Atenção, hein? Menos ou menos 1 é mais 1. Log de 3, ele falou que era B, desde o começo. Então, acabou a questão, senhores. Resposta aqui é 6A menos 3B mais 1. É isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o teu curtir, se inscreve no canal. Caso contrário, deixe a tua crítica aí, o teu comentário, a tua pergunta. Se for possível, o mais rápido possível, estarei respondendo isso aí pra vocês. Tá bom, gente? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.